O Brasil tem uma história de educação que começa por diversas razões muito tarde. Se nós pensarmos na educação básica, na educação superior, o Brasil entra de forma muito lenta na educação, e muito tardia mesmo, por diversas razões, como eu disse. Uma delas, segundo os estudiosos, é uma decisão dos nossos colonizadores, dos portugueses, que, ao contrário dos espanhóis, não gostavam de fazer universidades nas suas colonias. Isso é verdade. Alguns dizem que por uma estratégia, porque a educação é libertária, a busca da libertação. Ao mesmo tempo, alguns outros alegam é porque eles não tinham a capacidade de ter universidades que permitissem o diálogo se eles criassem universidades nas suas colônias. Ao contrário da Espanha, que já tinha uma rede universitária muito boa, e com isso permitia que ela criasse universidades e dialogasse fortemente. Porque, da mesma forma que a educação pode ser libertária, ela pode ser doutrinadora. Então, a Espanha fazia uma outra estratégia. O fato é que o Brasil entra muito tardiamente, e a nossa universidade mais antiga não tem 100 anos. Enquanto nós observamos ao lado dos nossos vizinhos, e na Europa, nós vamos ver, universidades centenárias, algumas já se aproximando do primeiro milênio de criação. Então, o Brasil chega tardiamente. E mais do que isso, ele não faz uma educação e uma criação de universidades para desenvolvimento social. Nós criamos universidades para atender algumas pessoas, principalmente aquelas em volta da coroa e do poder. Então, não havia um projeto de desenvolvimento social. O Brasil, quando se torna independente, ele tem cerca de 3 mil estudantes universitários. Os Estados Unidos, quando se torna independente, já tinha nove universidades, com projeto de país. Então, com isso, o nosso avanço é muito lento, a nossa entrada na educação é muito lenta. E é por isso que eu sempre repito uma frase. O filme da educação brasileira é algo sem precedente no mundo. O Brasil conseguiu fazer, nesses últimos anos, um avanço em educação, que é algo que nós podemos nos orgulhar como brasileiros. O esforço de todos, de um Estado, das pessoas, dos professores, dos municípios, dos Estados e do Governo Federal. Independente de partidos. Nós estamos dizendo que o país faz essa opção. E isso foi muito importante para todos nós. Mas, quando a gente olha a foto, como dizem os jovens, nós estamos mal na foto. Nós temos muito o que fazer. Fizemos muito, avançamos muito, mas temos muito o que fazer. Então, é esse momento que nós estamos vivendo agora. E nós já sabemos, se nós olharmos a Europa de ontem, se nós olharmos os países asiáticos de hoje, o modelo que o mundo nos proporciona, nós sabemos que não tem desenvolvimento sustentável. De fato, aí eu estou falando de econômico, social, ambiental e humano, que não seria baseado em educação. Não tem jeito. Se nós pensarmos somente no modelo econômico que prevalece, a produtividade brasileira é um quinto da produtividade mundial. Por quê? É a questão da educação. Ou seja, nós precisamos de cinco trabalhadores do Brasil, em média, para fazer o que um trabalhador da Europa e dos Estados Unidos faz. Então, se nós pensarmos só no modelo produtivo, nós temos uma questão séria de produtividade nesse país. Se nós pensarmos na nossa questão do desenvolvimento humano, nós ainda temos jovens, eu vou mostrar para vocês, fora da escola. Nós ainda temos, apesar de todos os avanços que nós tivemos... Estou com medo de tropeçar aqui, mas eu estava vendo. Obrigado. Se fizer, eu fico em cima. Resolve, pronto. Nós temos, principalmente no ensino médio, muitos jovens fora da escola. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem muito o que fazer. Porque é um país que, apesar desses avanços sociais, muitas vezes, o CEP onde você nasceu determina seu futuro. Não pode ser assim. Nós precisamos ter oportunidades iguais para todos. Não dá para nós imaginarmos que o jovem que nasce em um determinado local, ele vai ter o seu problema com a polícia, primeiro do que ter a sua matrícula em uma universidade. Não dá. Precisamos de um outro país. Precisamos construir oportunidades iguais para todos. E isso está sendo feito. Mas, como eu disse, o desafio é muito grande. Vamos falar um pouquinho desses avanços e desafios. Só para vocês terem uma ideia. Olha a creche, o que nós tínhamos no Brasil. Aqui eu estou dando um retrato, depois eu vou uma a um e vou falar um pouquinho do plano nacional de educação também. Então, o Brasil avança muito na creche. O Brasil... Creche, quando a gente fala creche, a gente está falando de 0 a 3. Pré-escola, nós estamos falando de 4 e 5. O ensino fundamental, nós estamos falando, na idade correta, será que nós temos os anos iniciais e os anos finais. E o ensino médio, o que nós temos hoje de estudante no ensino médio. Você vê que o nosso grande desafio está aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês que isso aqui, quando você pega jovens de 15 a 17 anos, que ele deveria estar no ensino médio, nós só temos 54% dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio. É uma forte exclusão. E esses jovens, por diversas razões, são os mais vulneráveis. São vulnerabilizados por diversas razões. Então, e aí começa um pouquinho das nossas diferenças, das nossas desigualdades. Porque a diferença não tem problema. As nossas diferenças têm que nos ajudar a superar as desigualdades, a provenção das desigualdades. Quando você pega dos 20% mais ricos, aí nós temos quase 90% no ensino médio. Quando você pega os 20% mais pobres, isso chega a menos de 30%. Então, é um desafio que nós temos que fazer. Essa queda aqui no ensino fundamental não é uma queda, de fato, porque nós estamos também em uma transição demográfica. Então, a gente tem a demografia se machucando. Eu vou entrar em detalhes um pouco sobre esses números aqui para vocês. Bom, veja aí. Taxa de frequência de 0 a 5 anos na escola. Nós tínhamos, há cerca de 20 anos atrás, somente 46,6. Hoje temos 81,4. Por isso que eu falo, o filme é muito bom. Isso aqui, principalmente, são os mais pobres. Porque a classe média já colocava seus filhos na escola. Hoje não. Hoje nós temos condições de ter também. E esse número continua aumentando. Isso aqui era 5. Aqui, 4 e 5, que a gente chama da educação infantil. E aqui é creche. Veja que nós estamos permitindo aqui 8,1% de novo. O Brasil tem algumas questões culturais também, né? Tem alguns estados que, não, eles querem a criança em casa. Eles não colocam a criança, não é nem questão social, né? Tem questões culturais, mas, de fato, aumenta bastante. E hoje nós já conseguimos atingir um quarto da população de 0 a 3. O Plano Nacional de Educação, que nós aprovamos no ano passado, foi aprovado por uma imunidade excepcionada pela Presidenta Sem Vetros, traz algumas propostas que, até 2016, nós temos que universalizar 4 a 5. Hoje, como eu mostrei para vocês, nós estamos com 81,4%, nós temos aqui um desafio de universalizar, ou seja, chegar a 100%, evidentemente que universalização não é 100%, quando você chega a 98,5%, 99%, você considera universalização, mas a meta é essa, universalizar. Então, olha o desafio que nós temos e o horizonte que está próximo. Então, hoje, essa educação aqui, essa educação infantil, é de responsabilidade dos municípios. O Brasil, na sua constituição, ela define claramente as responsabilidades de cada educação federal, ou então, dos municípios. Mas é claro que nós temos que trabalhar junto com eles. Os municípios, hoje, não conseguem fazer isso sem a forte presença nossa. Eu vou mostrar para vocês, no final, alguns programas que nós temos para auxiliar nisso aqui, mas é um grande desafio. De 0 a 3 anos, nós temos que colocar 50% das crianças e nós estamos com 23,2%. Ou seja, precisamos de construir creches. O desafio aqui não é a construção física. A construção física dá para fazer. O desafio aqui é o custeio, são os professores, é a manutenção. Uma creche, hoje, para 120 pessoas, 60, 60, eu falo isso mais tarde, ela custa mais ou menos 1 milhão e 700 mil. Então, é o guanófino, você faz, entregou para o município. Só que para o município não ter, ela custa 100 mil por mês, em torno de. Então, é nenhum presente, o prefeito tem que pensar, você não recebe, não recebe, mas... Então, nós estamos trabalhando muito nisso, não é o que é, a gente precisa trabalhar e temos um diálogo muito bom com os prefeitos, com os governadores, para a gente avançar. 6 a 14, nós saímos de 91 para 98, praticamente universalização, isso é muito bom para o país. Os jovens de 6 a 14 anos do nosso país, praticamente universalizados, estão na escola. Justiça para aqueles que têm posições, muitas vezes, muito bem definidas, muito claras e algumas muito qualificadas, muito bom ser família. Isso aqui é muito efeito, bom ser família. Não é que estar na escola é um pedágio que você paga para ter um bolso de família. Não, é o contrário. É um programa que incentiva e mostra a importância da educação para uma sociedade e para pessoas que no passado nós excluímos a educação. Se nós excluímos, como eu disse, pela nossa história, essas pessoas do valor da educação, elas não têm nenhuma ideia da comunidade. Tem comunidade nesse país e várias, tem vários bairros e grandes cidades que você não conta ninguém que fez o curso exterior. Ninguém. Unidade de escândalos. Não é uma ideia. A pessoa, ela chega 14, 15 anos, o desejo que ela tem é trabalhar em algum local para comprar o seu modo, que é o desejo legítimo, é o horizonte que ela tem. Muitas pessoas acham que as universidades, agora para lidar com as portas, eram proibidas para algumas pessoas. Então, isso aqui é muito bom para o nosso país. Estamos avançando praticamente o aniversário das 16 e 14. Lamentavelmente, nem todos estão na idade certa. Lamentavelmente, nem todos com oito anos já sabem ler e escrever. Então, isso aqui é um passo. Mas ainda não é o que nós queremos. É um bom filme com uma foto difícil. Qual é a nossa meta? Universalizar, isso aqui praticamente já está concluído, isso aqui não tem muito o que nós vamos fazer, 6 a 14, e garantir aqui, é que é o difícil. 95 conclui essa etapa na idade recomendada. Qual é a etapa na idade recomendada para a gente concluir isso? 16 anos. No Brasil, hoje, somente 66,7% conclui na idade correta. Nossa meta é 95. Então, precisamos fazer, nós temos que ter um contato de aprovação, ter umas pessoas que entram praticamente... Não se trata aqui de aprovação automática, nada disso, porque a sua é mérito. A sua é mérito. Precisamos... Tem que ser aprovado por mérito. Mas a reprovação não é sintoma também que você é uma coletorosa. Então, nós temos que trabalhar para que a gente possa avançar nesse sentido. É um grande desafio nosso. Veja a população de 15 a 17. Aqui é o nosso maior desafio. Jovens de 15 a 17 anos. Saímos de 37 em 2001, que é um grande avanço, para 55. Em termos numéricos, aqui nós estamos falando quase 8 milhões. Aqui nós tínhamos um pouquinho mais de 3 milhões e... Vou chegar no quadro, algo assim. A gente avança muito. Mas veja, só se estamos atendendo. Jovens de 15 a 17 anos que estão no ensino médio e que, portanto, podem, aos 17 anos, sonhar em fazer o Enem, estar na universidade, somente 55%. E aqui a distorção é gravíssima, como eu disse para vocês, nós pegarmos os 20% mais ricos, chega a quase mais de 80%, os 20% mais pobres, o percentual é inferior a menos de 30%. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer, por diversas razões, né? Esse jovem precisa estar na escola. Ele precisa ter a mesma oportunidade, independente de classe social, como você, eu, da região, do Paris, que é o livro. Esse é um grande desafio. Quer dizer, é um desafio... O qualitativo é um desafio qualitativo e, para mim, o mais importante, é um desafio social, o direito de ter direito, né? Tem pessoas nesse país agora que estão acordando que eu tenho direito de ter direito. Eu não sequer imaginava isso, que era possível alistar na universidade. Então, esse é um desafio, é uma unidância cultural que a gente precisa fazer. E qual é a meta? Universalizar, ou seja, isso aqui não é difícil, tá? Até 2016, quando eu disse que não é difícil, eu estou dizendo que é mais impossível, que dá para fazer. Colocar, chegarmos em torno de 100% com os jovens de 15 a 17 na escola. Quando a gente fala de uma escola, o qual está no ensino fundamental, o que precisa estar no ensino médio. Agora, esse aqui é extremamente difícil. Taxa líquida, de 15 a 17, ou seja, o jovem de 15 a 17 que está no ensino médio. Aqui, é o que a gente chama de taxa bruta, né? É diferente. 15 a 17 que está em qualquer fase da educação básica. E aqui não. Aqui, 15 a 17 que está no ensino médio. A opção de H85, então é 55. É um desafio. O analfabetismo. E em 1950, a Argentina tinha o índice de analfabetismo que nós temos hoje, em 1950. O Brasil, nessa época, tinha quase 60% de analfabetismo. Então, isso que eu falo, a nossa história, né? É uma história belíssima, tá bem. Avançamos muito. Chegamos a 8,5%. A beleza disso tudo está no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Ainda muita gente, precisamos resolver, mas o bom é que nós acabamos com o estoque. Você pega de 15 a 19, acabou, universalizou. Muito certo. Temos mais. Não temos mais jovens de 15 a 19, de 11. De 20 a 19, acabou também, não tem 2%. Ou seja, 98% são alfabetizados. De 25 a 29, a amarela é 2013, aqui é 2012. Olha bem, de 25 a 29, resolvemos o problema. Isso é bom para o país. O estoque de alfabetos são residuais. Aí, aqui começa o nosso problema. 30 a 39, apesar de ser um índice baixo, 95% da alfabetização, precisamos trabalhar. São pessoas que nós não demos oportunidade no passado. 40 a 59 anos cai, mas é um problema para a opção de dar oportunidade para as pessoas. E aí, o nosso grande problema são as pessoas. O problema no sentido social, não que elas sejam o problema. O nosso problema é para resolver de 24% a que 60 anos ou mais. O que é extremamente difícil para o trabalho. Porque a pessoa construiu a sua vida, criou a sua família, avançou. E ela nunca precisou aprender a ler para isso. Ela tem muita resistência. E não dá para nós pegarmos isso dessas pessoas, cidadão, e colocarmos em uma sala de aula com jovens. Eu acho, e tem discutido muito isso no Ministério da Educação, que a nossa saída aqui é o ensino técnico, profissionalizante. É a gente associar a alfabetização com a valorização do que a pessoa faz. Por exemplo, se nós temos uma pessoa que trabalha como eletricista, e essa pessoa é a alfabetização, mas ela tem a habilidade, os conhecimentos, o saber daquela área, a gente pode trazê-la para o Cronatec, para o curso, para o que é nosso. Nós vamos aprimorar a sua qualificação eletricista, ao mesmo tempo ela vai aprender a ler. Eu acho que esse é o caminho. Assim, da mesma forma, nós temos um leiteiro, nós temos um agricultor, nós temos trabalhado com diversos ministérios nessa linha. Eu não vejo, honestamente, eu já me deducei sobre isso no ministério, com alguns colegas, não é o nosso secretário da Secretaria. Eu acho que essa é uma saída que nós temos. Não é porque pegar essa pessoa e colocar uma sala de aula convencional, falta a motivação, não é, para a aula. Mas é um desafio. E aí está a nossa meta. Não precisamos elevar a taxa de alfabetização com 15 euros ou mais para 90... Nós estamos com 91,5% e 93,5% até 2015. É isso mesmo que você está vendo, 2015, final desse ano. É um desafio imenso, porque 2% ali que parece pouco, é muito, que é quase uma busca ativa. Vocês vivem que nós não temos mais jovens ali, pessoas que foram acima de 30 anos. Então, isso é um grande desafio. E taxa de alfabetismo funcional de 15 anos ou mais, a meta de 15,3% e hoje no Brasil se dá 29,4%. Analfabetismo funcional, extremamente difícil de medir. Especialistas têm muitas dificuldades de se medir com analfabetismo funcional. Tem várias definições, várias métricas para isso. Mas, essencialmente, aquela pessoa que consegue assinar o nome, consegue alguma coisa, mas não consegue concatenar as ideias e avançar. Vai ser um grande desafio para todos nós. Bom, vamos falar de qualidade. O Brasil, é um dos únicos países do mundo, o livro nos mostra isso também, que tem avaliação desde a creche à pós-graduação. A creche é um pouquinho de satiação, mas nós avaliamos a alfabetização. Nós temos uma lei do Pacto do Plano Nacional de Educação que diz que toda criança brasileira tem que estar alfabetizada até os 8 anos de idade. Então, nós temos uma avaliação chamada ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, que avalia se as crianças são alfabetizadas ou não. E nós temos essa avaliação até a pós-graduação. Nós criamos um indicador que é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é muito simples. A simplicidade dele é a beleza dele. Einstein dizia que as coisas têm que ser simples e não simples. Ele é simples. Por isso que eu gosto muito dele. O que diz esse indicador? Esse indicador diz o seguinte. Eu quero que todas as crianças brasileiras estejam na escola e que todas as crianças aprendam. É isso. É uma multiplicação. É um fator da taxa de conclusão, da taxa de permanência, o fluxo dos órgãos na escola. Portanto, o fluxo, na escola provável, a avaliação passou a todas as crianças na escola. A evasão é medida e a taxa de aprendizado. É uma multiplicação. Aí dá o IDEB. Todas as crianças na escola, quer dizer, não tem evasão, uma escola sem evasão nenhuma, que toda criança que entrou, conclui, teria um. Então, vai multiplicar por um. Tem que ter uma avaliação. E, aí o aprendizado em português e matemática. Multiplicam pelo outro. Se toda pessoa, se todo jovem, aprendesse 100% de matemática, quando ficasse na escola, seria um vez em um. Ou seja, o IDEB seria, no máximo, IDEB 10. Então, o Brasil faz essa meta. E o Brasil criou metas e faz a avaliação. Aqui você tem observado. Olha nos anos iniciais. Nós saímos de 3,8 de 2005 para 5,2. Isso aqui é o seguinte. significa que cada jovem brasileiro ganha mais ou menos dois anos e meio e três anos de aprendizado. Você se não entende? Quer dizer, quem estava na escola aqui em 2005, no Instituto Mundial, ele aprendia muito menos do que quem está aqui hoje. Ou seja, esse jovem que está aqui hoje aprende muito mais. Isso é bom para o Brasil. Nós estamos melhorando. Isso é uma IDEB. E os anos iniciais, a nossa meta, olha bem, era 4,9. nós já superamos a meta. Bom para isso. Os jovens estão melhorando. Quando a gente pega o ensino fundamental nos anos finais, aqui nós estamos falando queimando de 11 a 16, os anos finais. Então, veja só, aqui nós já pegamos 16. Melhora, 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 aqui começando. Melhora, mas não atinge a meta. eu não quero quebrar o termômetro, eu não quero quebrar o termômetro, mas eu tenho um problema com essas metas. A meta nossa é uma meta exponencial, uma meta que vai ser difícil de alcançar. Não tem problema, nós vamos continuar trabalhando, vou quebrar o termômetro, vou continuar. Mas o quadro tem que estar avançando. de novo, isso aqui significa que ele ganhou um ano, um ano e dois, quase um ano e meio de aprendizado. Isso significa uma criança que estava na escola de 2005, uma criança que está na escola de 2003, essa aqui aprende muito mais. Isso é bom do país. Isso aqui é esforço dos estados, dos municípios. O ensino médio, nosso grande problema. Avançamos, mas olha só, nós saímos de 3.4, somente conseguimos chegar a 3.7, está estabilizado. Esse aumento aqui é pequeno, essa noite é pequeno, tem que ficar estabilizado na nossa média de 3.9. O ensino médio é nosso desafio quantitativo e qualitativo. É o grande desafio. Aliás, é o grande desafio do mundo, tá? O ensino médio não é desafio só no Brasil. Eu mostro isso aqui um pouquinho, o livro mostra esse desafio. Em 2005, um jovem que estivesse no ensino médio, mais ou menos só é, aprende a ver, você estava no ensino médio nessa época, o filho do ano e meio. Então, quando eu estava concluindo o ensino médio, concluindo o ensino médio, estava aqui. Hoje nós já temos esse avanço, mas é muito pequeno. Isso aqui é meses de aprendizado. Isso aqui é. Então, é o nosso grande desafio. Então, nós estamos em um desafio qualitativo. Bom, investimento. O que é importante falar isso? Nós temos duas correntes. Uma diz assim, a opção de mais dinheiro para a educação. Eu costumo dizer que o Plano Nacional da Educação tem 19 metas. Mais uma que financia as outras 19. A 20ª meta é o seguinte, 10% do PIB não é educação. Está bem? Eu, como gestor da educação, cada vez mais, eu quero dinheiro para a educação. Dá uma opção de mais de custo na educação. E precisamos, o Brasil precisa mesmo, porque o nosso investimento per capita ainda é baixo em relação aos outros países, exatamente pela dimensão dos outros países. porém, nós aumentamos muito o investimento em educação. Olha só, nós já chegamos a 6,6%. Eu acho que foi o último recalculo do PIB, isso caiu para 6,2%. Mas eu não peço que o primeiro não tem isso, mas não importa. Olha só, o Brasil hoje aplica 6,2% do PIB em educação. Isso aqui é extremamente muito importante. Esse investimento direto é aquele investimento público, educação pública, né? Mas o que importa é isso aqui, você investe em educação. Isso é muito bom para isso. Estamos avançando, estamos investindo, precisamos investir mais. Em termos absolutos, aqui eu vou falar do Fundeb. O que é o Fundeb? O período de desenvolvimento da educação básica. Como eu disse para vocês que a educação é responsabilidade dos estados e municípios, os estados têm dificuldade, claro, e os municípios também. nós criamos esse fundo da educação básica para aportar recurso para os estados e municípios. Veja, hoje, já se faz uma forte, isso aqui é 2013, está um pouquinho mais, 120, 24. Esse é o recurso total em bilhões que se aplica na educação básica. até 2006 era somente o Fundeb. O que era isso? O ensino fundamental. Ou seja, só ia até aqueles anos iniciais e anos finais. E acontecia coisa curiosa. O menino estava no último ano do ensino fundamental. Ele tinha cantina, ele tinha assistência, ele tinha transporte. Ele passou para o ensino médio, ele tinha que sair da fila da cantina. Não tinha mais transporte aqui. por isso nós criamos o Fundeb, não agora a educação básica, que está aplicando também o ensino médio. Isso era uma das causas de evasão. A pessoa saía porque não tinha apoio. Então, hoje nós temos o Fundeb, toda a educação básica incluindo o ensino médio. Aí significa livro didático, significa transporte, significa alimentação, significa todo o apoio para que possa estudar. Aqui, o PISA. todos nós conhecemos, vocês conhecem o PISA, se faz uma avaliação internacional, eu sou membro do Board de PISA, porque no Brasil nós temos algumas diferenças com a avaliação do PISA, mas todas muito desqualificadas. E hoje o Brasil teve o apoio do Tabaratinho, nosso lado, eu sou um dos vice-presidente do Board de PISA. Eu fui presidente do INEP, do INEP, a gente trabalhava muito isso naquela época, que a gente precisou de uma inserção maior no PISA. Então, olha o que acontece com o Brasil. O Brasil sai de 396 em leitura para 410, no último PISA em 2012. Em ciências, o Brasil sai de 375 para 410,5 e em matemática de 334 para 391. O Brasil avança muito em todas as áreas. Eu vou mostrar para vocês o que é o país que mais avançou nos últimos anos. É esse aqui. Em 2012, olha o Brasil aqui, é o que mais avançou em 2003 e 2012 em matemática. O Brasil avançou em torno de 35 pontos. Mostrando, isso aqui são jovens até 15 anos, tá? Até 15 anos. Então, praticamente, nós estamos falando ali. Pega poucos jovens no ensino médio e a maioria no ensino fundamental. Então, o Brasil é o país que mais avançou. Curioso que vocês vejam que a média da OCDE cai, vários países caem. Quando você compara França, Holanda, Canadá, enfim, quando você compara 2013 e 2012, o Brasil avança. Você ficou com pena da Suécia, né? Vamos fazer um manifesto de apoio à Suécia. Eu também agora, eu não tinha cansado nisso, também sou solidário. O primeiro pode fazer que uma coisa é de 20. Veja que o Brasil... Então, é isso. Nós temos um avanço. É o nosso filme, né? Mas, quando você pega a média, a foto é preocupante. É isso. Então, essa aqui é a média OCDE. Vocês estão observando que a média não cresce. Isso aqui é a média Brasil. Nós estamos bem abaixo ainda. Agora, uma coisa curiosa. Se nós considerássemos somente as escolas federais, os colégios de aplicação, as nossas escolas federais, o Brasil teria 484,9, ou seja, muito próximo da média. As estaduais, 379,8. As municipais, 373,8. E a particular, 461,7. A rede federal apresenta resultados semelhantes à França e Glaterra e aos Estados Unidos. O que isso nos ensina? Vamos simplificar uma coisa que é complexa. Eu vou falar aqui de forma extremamente simples. uma coisa que é complexa. As escolas federais, ou seja, o Brasil tem a tecnologia do que é uma boa educação. O difícil em qualquer área, é claro que a educação não é assim, é muito mais complexo. O difícil em qualquer área é você desenvolver a tecnologia, a produção. o custo hoje é o custo do conhecimento, a tecnologia. Depois, você constrói, você vai reproduzir. Esse é o custo hoje. O que tem as escolas federais? Carreira, professor normalmente de educação exclusiva, professor bem pago, professor que tem graduação, mestrado, doutorado, você não tem na rede federal nenhum professor que ensina matemática no mínimo graduação matemática. Você não tem professor que ensina física que não tem no mínimo graduação física no mesmo estado doutorado, então você tem carreira, dedicação exclusiva, graduação, formação na área. Você tem um projeto pedagógico bem elaborado. Você tem infraestrutura, você tem gestão. Se não se simplificar, o que faz uma boa escola, que é muito mais do que isso, você tem uma série de outras coisas, projeto pedagógico, infraestrutura, corpo docente, e se faz uma boa escola e a gestão. Desses todos, o mais importante, corpo docente. Nenhuma escola é melhor do que a qualidade dos seus professores. Tem jeito certo. Você pode fazer um tempo, pode fazer um ano. Com toda a infraestrutura, nenhuma escola é melhor do que a qualidade dos seus professores. Então, o que significa isso? É que nós temos uma tecnologia. Agora, só que eu estou falando de um país que tem 197 mil escolas. Eu não posso poder aliviar com as escolas. Não há conta. Nós estamos falando de dois milhões de professores. Estou vendo, por exemplo. O que nós precisamos? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pegar essa tecnologia e apoiarmos, estarmos juntos com os estados, com os municípios, para a gente avançar. Tem escolas que fazem um trabalho belíssimo nos estados e nos municípios. Aliás, todas fazem, porque elas fazem inclusão. Eu ainda repito que em um país como o Brasil, você pega o ensino médio. Qual é o maior indicador de qualidade do Brasil? O ensino médio. Para mim, é um só. Inclusão. Se eu colegar os meninos que estão fora do ensino médio, jogaram o ensino médio, me dou como vitorioso em uma gestão do ministério. Esse é o primeiro passo. Agora, quando esses meninos entrarem no ensino médio, porque eles estão fora, se eles entrarem no ensino médio, aí você vai fazer uma avaliação de matemática? Porque eles não vão entrar no topo da avaliação, eles vão entrar baixo. O que vai acontecer? Vai puxar a nossa média para baixo. Isso significa que o Brasil piorou? Para mim, não. Para mim, o Brasil piorou e muito. Eu coloquei quem estava fora dentro, agora eu vou trabalhar com qualidade. Agora, eu também não posso colocar dentro só como repositório de jovens. Eu vou colocar e vou trabalhar para aqueles avanços. Então, esse é o nosso desafio. O Brasil avança, a rede municipal ali é a que mais inclui. A rede estadual é a que mais inclui o ensino médio. Por isso, ali você vai ter muito aí fazendo autocrítica. Eu fui reitor da Universidade Federal de Viçosa, que é um dos melhores colegas de aplicação desse país. Só que a concorrência é maior do que para o vestibular. então, tem uma grande pergunta, isso não tira o mérito desse colégio ou de outros. Mas quando você se passa a eleição, você está mantendo o que é bom ou você está promovendo? É uma coisa difícil de fazer, não estou tirando o mérito, mas é para reflexão. O Brasil não pode fazer vitrines. O Brasil não pode no ensino superior fazer vitrines. Vitrines é aquela centro de excelência, seja no ensino universitário, seja no ensino secundário, no ensino fundamental e médio, mas que a grande maioria está de fora. Não pode fazer isso. Nós temos que fazer os dois no tempo. Isso é completo, porque o tempo é curto. Então, nós temos que fazer a inclusão e, ao mesmo tempo, estar cada vez mais aferindo qualidade, melhorando qualidade, trabalhando com qualidade. Então, esse é um grande desafio nosso e essa é uma comparação internacional. e vários dos países do PISA, e tem até resultados aí na firmeza, vocês contam, não tem direito. E tem uma questão do Brasil também que eu acho fascinante. O Brasil é um dos países com uma das melhores amostras do PISA. Tem alguns países que entram só com algumas escolas. O que eu quis dizer? Se o Brasil entrasse somente com as escolas federais, ele estava bem na fita. Nós íamos mostrar para fora o que não é realidade. Não dá, nós precisamos conhecer. O Brasil tem amostra que dá para a gente saber por estado, dá para a gente saber na escola rural, na escola urbana. Alguns países que estão no topo, China, por exemplo, só faz Xangai. E algumas escolas chegam. Então, ela fica tem. Outros países fazem assim também. Então, isso é uma discussão que se faz sempre no bordo do PISA, porque, agora, o Brasil, acho que tomou a decisão correta de fazer isso. Bom, rapidamente para vocês, alguns programas de creche, precisam fazer creche. Nós, nos últimos anos, agora, aprovamos quase 8.800 creches. São creches, gente, eu brincava que lá no nosso interior dos Minas Gerais, tem mineiro aqui? Tem um mineiro? Vocês foram firmeza. Em desconsideração, eu vou deixar minha protesta aqui. do meu senhor. Agora, agora... O que importa no mineiro é a quantidade, é a qualidade. Eles também representavam. Olha só, vou te falar. Agora, até a pergunta básica, cara, que vai depender do seu futuro. Que time você torce? Lamento muito. Pois é, não tem problema. O bom que você está bem, tem saúde, está bem empregada. Então, gente, eu brinco muito que lá em Minas, em vários locais do país, e é uma história nossa, belíssima, que tem o seu valor, nos ajudou muito, inclusive, na educação. Você vai na cidadezinha pequena, qual o melhor prédio que você vira a praça? Na igreja? Não é? Nossa história. Eu sonho, você vai no bairro, você vai na cidade, o melhor prédio que você já cresce. Você vai chorar, vai ficar. Essa creche é maravilhosa, eu queria que vocês conhecessem, peçam para conhecer uma creche nossa, creche para as pessoas que independem do CEP, da classe social, da cor da pele, nada, não tem, é maravilhosa essa creche. Eu fui em inauguração de algumas, a gente fica emocionado, uma delas, chegou uma senhorinha de pé descalço, trazendo a netinha, ela falou assim, nossa, parece creche de rio, que é um negócio, olha que coisa, é duro e bom ouvir isso, né? Ela não sabia que tinha esse direito. Ela achava que aquilo não era, ela não queria dizer o direito de ter direito, né? Isso é inventado. Mas achou fascinante aquilo, essa creche é realmente fantástica, né? Nós estamos construindo e vamos construir mais. Para a gente chegar ao plano nacional de educação, aquela meta de termos de 50 crianças na creche, 50% na creche, nós precisamos fazer mais em torno, vamos chegar a 12 mil creches, vamos precisar fazer. Escola em tempo integral é a grande saída, principalmente para o ensino médio, né? Nós precisamos ter jovens na escola em tempo integral, é um grande desafio que o Manuel está tendo, mais educação, ele está fazendo algumas propostas. Hoje nós temos 61 mil escolas e 3 milhões e 100 mil jovens no que a gente chama no nosso programa Mais Educação, tá? algumas poucas no ensino médio. Nós precisamos aumentar isso muito, muito avançar. Tem uma meta. Nós precisamos chegar a 50% das escolas públicas em tempo integral e 25% das matrículas. Esse é um grande desafio nosso, porque hoje nós temos 34% das escolas e não é a educação integral que nós gostaríamos. A educação em tempo integral, você tem que ter uma escola que seja em tempo integral. Tem que ter laboratórios, tem que ter atividade. Não é só por um menino em sete horas. Por um menino nas sete horas é bom, mas não é só isso. O desafio é maior. E nós temos hoje três reguladores que os seus alunos vão ter 25. Nós temos hoje na educação básica em torno de 52 milhões de alunos. É isso mesmo. Olha bem o Brasil, 197 mil escolas, em torno de 2 milhões de professores, 52 milhões de alunos. Eu não gosto muito. Você tem que fazer tudo no Brasil com escala, né? Não dá para você fazer algo. Ah, vou fazer um projeto que o outro vou fazer. Não dá. E o pior, tudo custa muito dinheiro. Por isso que a questão per capita. Você vai fazer é dinheiro. Não adianta você fazer uma ação pequena, você tem que fazer uma ação sem escala. O Plano Nacional de Alimentação Escolar, isso aqui, gente, é fantástico, é muito bom ver isso. Tinha crianças que não iam para a escola porque elas não tinham o que comer, né? Não tinha como se alimentar. Hoje todas têm. Olha, eu falei 170 mil escolas, nós temos praticamente 160 mil escolas que têm o nosso programa da merenda. 42,2 milhões de alunos, 52 milhões de alunos fazem sua alimentação na escola. São alimentações merendas, muito bem preparadas. Quase 3,7 bilhões repassados para os estados e os municípios. Aí, o programa Dinheiro Direto na Escola, esse aqui é um dinheiro que às vezes a escola precisa de uma coisinha pequena e ela não tem como comprar. Então, a gente criou um dinheiro que é um pouquinho sem burocracia. Ela tem que prestar conta, mas vai dinheiro direto na escola. Não passa na secretaria, não passa nada, vai para aquela escola para o diretor para ele fazer algumas coisas, depois ele faz a prestação de contas deste clube. livro didático. A cada ano nós distribuímos livros didáticos para cada turma, os anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Ano passado foi ensino médio, por isso que às vezes cai. 2014 foi ensino médio, não foi ou não? Ensino médio. Esse ano, nós voltamos aqui aos anos iniciais, então vai subir um pouquinho. Ou seja, 31 milhões de pessoas receberam lá no ensino médio livros. Ela recebe o livro, recebe o menino, tem aonde trabalhar. Ou seja, existe um grande esforço no Brasil para dar condições. Caminho da escola, ônibus, bicicleta com capacete, barcos. Tem lugar nesse país onde a criança demora quatro horas de barco para chegar na escola. O Brasil é facilmente. Um negócio maravilhoso. E a gente precisa fornecer isso. Os ônibus, principalmente para as áreas rurais, nós temos mais ou menos 50 mil escolas dessas que eu disse para vocês, tem menos de 20 alunos. Algumas são muito seriadas, são escolas rurais, difícil chegar. Então, agora, educação não tem estatística, irmão? É difícil trabalhar com estatística e educação, porque é um. E ele é importante. Estou falando de um ser humano, de uma pessoa que precisa ter oportunidade, você tem que dar. Uma família. é difícil, não é? Então, você não dá para separar, eu não vou colocar, tem 20 crianças só, aquela escola não tem escala, não é? Você tem que fazer. E isso traz um custo, ou se nós quisermos ser politicamente correto, um investimento grande, é verdade, um investimento mesmo que tem que ser feito. Mas é um desafio. Então, aqui são as lanchas escolares, são os ônibus, não os amarelinhos, são as bicicletas. E aí, esse é o nosso grande desafio, a valorização do professor. Em 2014, nós tivemos 316 mil professores no Pacto do Ensino Médio, para melhorar o ensino médio, trabalhando com os professores do ensino médio. O Pacto da Alfabetização, 311 mil professores sendo treinados como professores alfabetizadores. O PARFOR, que é uma formação de professores na sua área de atuação, 51 mil professores estavam em formação nesse período, 12 mil já se formaram. Tem muitos casos assim, o professor de matemática que dá aula de física, o professor de geografia que dá aula de biologia. Então, a gente dá tanto a segunda formação e tem também aquele que tem ensino médio da aula de matemática, clínica, a gente dá a formação para eles. Esse é um programa e agora nós oferecemos mais 56 mil vagas. A nossa ideia é termos todos os professores com formação na área que atua. E o PIBID, que é velhíssimo, não sei se vocês conhecem, tem o PIBIC que é formação de iniciação científica. O PIBID é iniciação à docência, é para o jovem que quer trabalhar na docência, licenciado, aqui é para licenciatura. 90 mil bolsos para o programa PIBID. Finalizando, o Enem. o Enem transformou a educação brasileira, porque qual era o modelo que nós tínhamos até antes do Enem? Aqui o Enem, ele passa, tem um recorte aqui, ele passa a ser ingresso na universidade a partir daqui. 2010, ele passa a ser, antes, você tinha o Enem para avaliar o ensino médio. O Enem só avaliava o ensino médio. A partir daqui, em 2010, ele passa a ser um exame de avaliação para entrada na universidade. Como é que era o vestibular? Talvez vocês são extremamente jovens aqui. Não se engrufam mesmo, talvez. Eu já estou animado. Vocês são jovens. Vocês fizeram o vestibular convencional, provavelmente. Alguém fez o Enem aqui? Você fez depois ou antes, na sua época da primeira graduação? Quem fez a primeira graduação, você? Vocês são jovens, né? Então, mas a grande maioria fez o vestibular. Qual era a lógica do vestibular antigo? A lógica do vestibular antigo era a seguinte, você selecionava, a gente não pensa nisso, é preciso fazer essa reflexão, você selecionava previamente o curso que você queria fazer. Quer fazer direito, quer fazer administração, medicina, quer fazer engenharia. Você selecionava o curso e depois a instituição, né? Aí você vê que instituição que eu vou fazer. quem tinha condições sociais, econômicas, podia fazer em duas, três. Aí a gente olhava até a data, né? Olha a data que eu faço aqui e tal. Mas o máximo que você conseguia fazer, três, quatro, se forçando ali. Ou seja, olha só, você escolhia o seu curso e a instituição. Aí você concorria a cinquenta vagas, sessenta vagas, quarenta vagas. Era essa a lógica. E assim era. E inverte, né? É um negócio incrível. É como se eu pego a chave e tento abrir a porta. É errado. O que nós fizemos? O Enem, o que ele faz? Você define, na frente do seu computador, você pode morar no Acre, você pode morar em Lina, você pode morar no Bahia, você pode morar em qualquer parte desse país. Você pode ser de qualquer classe social, basta você ter acesso ao seu computador. você tem à sua disposição, no último, duzentos e quinze mil vagas em todas as instituições públicas desse país. Imagina o que era isso. Seria impensável. Você chega ali e seleciona. Eu quero fazer tal curso. Quais universidades no Brasil que dão os cursos? E você faz a sua inscrição com uma prova só. Você inverte. Você abriu as portas. Você seleciona. Isso era impensável, mas o custo disso para você ter esse acesso a esse número de vagas. O Enem inverte isso. Não adiantava nós expandirmos vagas se o método de seleção fosse o mesmo. Porque o vestibular, na sua essência, é excludente. A essência do vestibular é excludente. Ele é excludente. As universidades sempre fizeram isso muito bem feito. Não é crítica ao modelo pedagógico. É crítica à possibilidade de acesso. Então, o Enem é isso. Vem crescendo. Já é o segundo maior exame do Brasil. Eu dirigi. Eu presidi o Inep e eu fiz dois Enems. Eu tinha cabelo até ele. É um negócio impensável. É verdade. É a maior operação logística desse país. E nós entramos, quando eu entrei, estava naquela época que tinha um escândalo a cada Enem. Tanto é que, quando eu fui alugar apartamento aqui no Brasil, eu fui secretário de educação superior, depois, quando precisava mexer no Inep, me chamaram para poder ir lá tentar essa coisa. Aí, quando eu fui alugar, renovar o meu apartamento, os caras perguntaram, só eu quero preso o Inep, então, no máximo, é um ano. O cara, assim, você caía cada ano, né? Então, o máximo, um ano, não dá para fazer dois, está bem. Vento por um ano. E a gente conseguiu avançar muito no Enem, para que esses jovens tenham oportunidade. Só o da China, que é o Galcau, que é maior que esse. O nosso é o maior. O IPHK foi o maior mesmo, né? Agora vai ser, se não me engano, 25, 26. No dia de outubro, nós teremos nova edição do Enem, dando mais oportunidade para esses jovens. E aí, eles se tornam um caminho de oportunidades. com o Enem, você, sistema de seleção unificada. Sistema de seleção unificada são as universidades públicas que te oferecem vagas. Esse ano, no total, primeiro e segundo semestre, foram em torno de 260 mil vagas aqui nas universidades. Ou seja, 260 mil vagas com uma prova. Não, eu não quero fazer uma universidade pública, eu não posso fazer uma universidade pública, eu trabalho, eu não tenho condições de sair da minha cidade e aqui não tenho uma universidade pública para a UNE. É a bolsa para os jovens que vão fazer uma universidade privada de qualidade. E esse ano, também, nós oferecemos 213 mais 47, em torno de 260 mil vagas no PROUNE. O FIES é um público que precisa do empréstimo do FIES, o FIES é um empréstimo, ele é que é torno. Nós fizemos uma grande mexida no FIES esse ano, precisávamos fazer, e o FIES ofereceu 250 mais 61, 313 mil vagas do que mais ou menos no FIES esse ano. Somando esses três programas, o Brasil colocou via nem 900 mil pessoas na universidade. 900 mil pessoas, não é pô, um ano de ajuste fiscal, 900 mil pessoas esse ano. Pronatec, eu quero fazer um curso técnico, é uma coisa que o Brasil precisa avançar. Nós falamos que o curso técnico era só para o pobre. Não, o curso técnico é uma opção de vários países. Você tem uma relação de matrícula com o curso técnico que também o ENEM te permite. Você não quer SESU, não quer PROUNE, não quer PRS, você pode fazer nos institutos federais através do curso técnico. E uma parte que não seria possível fazer sem o apoio das embaixadas do Itamaraty foi o Ciências Sem Fronteiras. Nós conseguimos mandar 101 mil jovens para o exterior. A grande maioria foi de 75 mil de graduação como oportunidade ímpar que na nossa época era impensável você conseguir para o exterior no meu doutorado só se eu não tinha a menor chance na graduação de ir para o exterior nas nossas universidades. você só ia e olhe lá quando você conseguir ir no nosso doutorado raramente no mestrado. os jovens de graduação nós tivemos uma experiência fascinante. O que é importante disso? O jovem vai e volta com novas perguntas. Então, gente, eu espero que eu tenha dado para vocês um breve panorama da educação brasileira com seus números com seus desafios com o que se tem que fazer porque vocês vão nos ajudar muito nesse desafio que temos que fazer tanto com as experiências do Brasil como as experiências de fora que nos trazem. Eu quero fazer com agradecimento e elogio ao Firmeza por esse livro. Isso é uma contribuição fantástica para a educação brasileira. Talvez nem ele mesmo tenha a dimensão de quanto isso é importante para o país. Ter muito quantificado isso. Temos, de fato, a versão exata do que acontece lá fora de uma forma qualificada que foi a participação das embaixadas discutindo, dialogando, trazendo... Porque, às vezes, você vê muitas coisas que chegam aqui e a educação em tal país é fantástica. A gente começou a brincar o seguinte, eu não sei, porque nem a língua daquele país você fala, eu tenho a menor ideia se isso é fato. Precisamos entender isso melhor. E não dá para a gente fazer missão em todos os locais para entender as características. E esse livro trouxe para nós o Ministério da Educação que já está sendo hoje compartilhado com as redes estaduais, com as redes municipais, já é forte discussão de toda essa informação. Muito obrigado a você, pelo seu trabalho, a sua equipe. Obrigado, embaixador Gonçalo e a todos que participaram disso. E é sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo as coisas da educação. Obrigado, gente. Obrigado.